Olá amigos e amigas e sejam bem-vindos aqui ao meu canal, eu sou o John e hoje estaremos conferindo o jogo Fórmula 1 Race Stars com o piloto Daniel Ricciardo no grande prêmio da Alemanha, então já deixa o seu like e vamos para a largada da corrida. Fórmula 1 Race Stars com o piloto Daniel Ricciardo no grande prêmio do rato Daniel Ricciardo no grande prêmio do rato Daniel Ricciardo no grande prêmio tá eu louco do rato Daniel Ricciardo no grande prêmio Sim, 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 sim! O que é isso? 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 O que é isso?